O Alex BNH, a nova moda tá lançando Esse é o DJ F7, só toca fumadão Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Ela quer na tchaca, ó Ela quer no cu, quer no cu, quer no cu Toma a cima de piu É no cu, é no cu Toma a cima de piu Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, 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 fodeu mesmo Qualquer piranha no pelo Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, 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 fodeu Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, fodeu, fodeu O Alex BNH, a nova moda tá no céu Só DJ F7, só só toca fumar Bobinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Bobinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Bobinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Bobinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Ela, ela, ela quer na dieta Ela quer no cu, quer no cu, quer no cu É no cu, é no cu É no cu, é no cu Aí novinha brota sem medo Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu fodeu, fodeu, fodeu Porque piranha no pelo Eu fodeu, fodeu, fodeu 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 Eu fodeu, fodeu, fodeu